Olá, bem-vindo ao canal. Você sabe o período máximo que o contrato de experiência pode durar? Você sabe quantas vezes ele pode ser renovado? E será que um contrato de experiência verbal é válido? Você sabe sobre isso? Eu acredito que você nem imagina a resposta que eu vou lhe dar durante o vídeo. Mas para você saber tudo isso que eu tenho para explicar e muito mais, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Se você assistir esse vídeo até o final, as dúvidas que você tem, você vai ter todas elas esclarecidas, porque o vídeo com as mensagens que eu tenho para te passar se completa. Uma mensagem após a outra vai completando e formando o raciocínio que você precisa ter. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que verifique se você já é um inscrito do canal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição. Aqui é uma situação de troca. Enquanto eu te ajudo com esse vídeo, você ajuda com a sua inscrição. Você ajuda o canal a crescer e eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal explicando o direito. Conforme o parágrafo único do artigo 445 da CLT, o prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias, ou seja, 3 meses. Não pode existir contrato de experiência maior do que 90 dias. Se o contrato de experiência ultrapassar os 90 dias, chegar no seu nonagésimo primeiro dia não é mais contrato de experiência, e sim um contrato comum de trabalho, um contrato por prazo indeterminado de trabalho. Nesse caso, você está efetivado, você já não está mais na situação do contrato de experiência. Atingindo o nonagésimo primeiro dia, essa situação acontece. Então, se por um acaso você tiver numa empresa em contrato de experiência e o nonagésimo dia não for o dia final daquele contrato, no dia seguinte, você já está efetivado. É um empregado normal, um empregado comum, contratado pela empresa para aquela função que você desempenhava. E quantas vezes o contrato de experiência pode ser renovado dentro desses 90 dias que eu acabei de explicar? Na verdade, ele pode ser renovado somente uma vez. O contrato de experiência, ele não aceita, mesmo dentro dos 90 dias, mais de uma renovação. Pode acontecer do contrato de experiência ser firmado em períodos de 45 dias cada um. É correto. Pode acontecer do contrato de experiência ser firmado em 30 dias na sua primeira parte e renovado em mais 60 dias. Pode acontecer do contrato de experiência ser por um período menor de dias na sua primeira parte ou maior de dias na sua primeira parte e ser renovado com o restante dos dias para atingir, no máximo, 90 dias. A única regra que não pode ser ultrapassada são os 90 dias e o limite de renovação, que é mais de uma. O período que realmente vai ficar cada parte do contrato de experiência não tem uma definição necessária de quantos dias serão. Porém, não poderá ultrapassar as duas situações que eu mencionei. Os vídeos desse canal eu sempre faço com o intuito de te informar da melhor forma possível. E para isso, eu aconselho que você depois siga os vídeos e a playlist que está aparecendo aqui em cima no card, que são vídeos sobre contrato de experiência. São outras situações, outros direitos, outras explicações que eu vou lhe passar com cuidado e detalhamento para que você saiba tudo nesse momento contrato de contrato de experiência e não seja surpreendido, enganado ou se prejudique. Até mesmo calcular as verbas do contrato de experiência, eu tenho vídeo ensinando isso. Vou deixar os links desses vídeos na descrição embaixo para que depois você possa acompanhar com calma. Só mais uma coisa, atualmente eu tenho meu grupo de membros. Você pode ser um membro, é só clicar nesse ícone aí, seja membro e contratar um dos três grupos que você pode ter benefícios para te ajudar a ter ainda mais esclarecimento dos seus direitos. Nesse caso, você sendo membro, você vai poder ter opções de consulta online diretamente comigo, através de videoconferência ou outro uso de plataforma, onde eu posso analisar a sua situação com mais cuidado, com mais atenção, de forma totalmente privilegiada para que você tenha o melhor resultado e a melhor informação possível. Foi contratado por uma empresa. Falaram para você que seria contrato de experiência para verificar se você pode ser contratado para aquela função de forma definitiva ou não. Até aí tudo bem. O problema é que não fizeram nada disso por escrito. Fizeram simplesmente de boca um contrato de experiência com você. Não lhe deram um papel para assinar sobre os termos do contrato de experiência e muito menos fizeram alguma observação sobre o prazo de contrato de experiência na sua carteira. E então, será que tem alguma validade esse contrato de experiência de boca? A resposta é não. Não tem validade nenhuma. Na verdade, nesse caso, se você for contratado por um contrato de experiência de boca, você, a partir daquele primeiro dia de trabalho, mesmo que não esteja com a carteira assinada, você já é um funcionário da empresa, um funcionário definitivo, um funcionário comum, normal, de contrato indeterminado de trabalho. Nessa situação, caso você seja dispensado, mesmo que antes de 90 dias, antes de 3 meses, a sua rescisão não será feita como a de um contrato de experiência. A sua rescisão será feita como a de um funcionário comum. Então, nesse caso, você tem que ter atenção porque quando você passa a ser um funcionário comum, você passa a ter direitos a mais, principalmente no momento da rescisão. Então, se você tem um contrato de experiência verbal em andamento, entenda que você não está num prazo de experiência. Você está num prazo comum de trabalho e você é um funcionário comum. Se não assinaram sua carteira ainda, cobre a assinatura da carteira. Trabalhar sem carteira assinada é um erro, é ilegal e prejudica muito mais o empregado. Nessa situação, se o contrato de experiência foi feito verbal, já tem que ser assinado na sua carteira o contrato definitivo de trabalho. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você já é um inscrito do canal. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição. Se assistiu o vídeo até esse momento, é porque esse vídeo te ajudou, esse vídeo tirou a sua dúvida. Então, contribua com a sua inscrição. É uma forma de ajudar o crescimento do canal e para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. Pode deixar seu like, ativa o sininho, comente. Assim que possível, eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu faço vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19h. Não perca. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua inscrição. E até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua inscrição.